Boa tarde a todos, bom domingo, bom ver vocês, espero que todos estejam bem, bem fisicamente e principalmente bem da cabeça, porque a gente fica preocupado em casa, nossa mente é um macaquinho louco, então vamos começar gente, não sei se tem alguém aqui que fez a prática da manhã, mas acompanhei lá pelo grupo, que bom, que bom que o Fabrício pôde conduzir pra gente, né, e a ideia é essa, a gente ir seguindo, se alguém mais quiser conduzir, tiver essa motivação, né, as vagas estão abertas Então vamos lá, vou começar conduzindo um pouquinho no começo, mas a ideia é que a gente faça uma meditação silenciosa no final eu vou fazer uma oraçãozinha, aí vocês podem pensar em alguém, mentalizar alguém enquanto eu estiver fazendo essa oração aí a gente finaliza com uma dedicação de méritos que eu roubei da Monja Coen, e aí a gente faz mais duas sessões de 10, pra quem quiser uma meditação mais longa, quem quiser sair, pode sair a hora que, a hora que quiser mas aí a gente faz isso, a gente faz ao total 30, com intervalinhos de 10 em 10, tá bom? Então, vamos começar Encontrem uma posição confortável Pode ser sentado no chão, pode ser sentado no chão, com uma almofada apoiando o seu bumbum A ideia é que os isquios fiquem apoiados, pode ser na cadeira, se você tiver sentado na cadeira, você pode sentar do meio pra frente da cadeira e apoiar os seus pés no chão, formando um ângulo de 90 graus entre os seus joelhos, no seu joelho O queixo deve ficar levemente recolhido, pra gente conseguir expandir um pouco a nossa região cervical A gente vai perceber que quando a gente faz isso, a gente alivia a tensão nessa área E as mãos suavemente repousadas nas nossas pernas Sinta como se as mãos escorressem pelas suas pernas Verifique se tem algum ponto de tensão no seu corpo Se você localizar algum ponto de tensão, focalize sua tensão aí E tenta soltar, relaxar esse ponto Sentir essa tensão se dissolver E aí a gente vai prestar atenção na nossa respiração A gente vai focar só na respiração Então Inspira profundo E expira devagar Só isso Inspira E expira Ao final de cada expiração A gente pode usar o artifício de contar Então a gente pode contar do 1 até o 10 No final de cada respiração Se a gente perceber que a mente voou pra algum lugar No meio da meditação Basta a gente trazer suavemente, gentilmente A nossa mente de volta pra nossa cadeira Pra nossa almofada E focar novamente a tensão na respiração Sem se culpar Sem achar que a meditação não é pra mim Porque minha mente é um macaquinho louco Tá tudo certo Acolhe E volta a tensão pra respiração Quantas vezes forem necessárias? Os olhos a gente mantém abertos Ou semi-cerrados Num ângulo de 45 graus Se no começo a nossa mente estiver muito agitada A gente pode fechar um pouquinho os olhos Pra ela se acalmar Mas depois que ela se acalmou um pouquinho A gente abre os olhos A gente abre os olhos Obrigado. 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 Continue focando na sua respiração e tragam para sua mente a imagem de alguma pessoa, que vocês achem que esteja precisando de uma luz nesse momento. Pode ser uma pessoa viva, uma pessoa falecida, pode ser um bichinho, pode ser alguém que você possa ter visto no noticiário e que aquela história daquela pessoa te emocionou de alguma maneira, tragam essa pessoa para sua mente. e de todo o coração deseje que você seja feliz, que você ultrapasse o sofrimento, que você encontre as verdadeiras causas da felicidade, que você ultrapasse as verdadeiras causas do sofrimento, que você atinja a liberação de todo o karma, negatividade e ignorância, que você veja a felicidade. Que você veja tudo com lucidez instantânea. Que você verdadeiramente desenvolva a capacidade de trazer benefício a todos os seres. E que encontre nisso as causas da sua energia e felicidade Dedicação de méritos Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão Desculpa, estou fazendo outra prece Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos os seres E que possamos nos tornar o caminho iluminado A gente vai continuar com mais duas de dez Se alguém quiser mudar de posição, dar uma espreguiçada E seguimos E aí 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 E aí